Se o seu coração bate tão devagar Não deixe esse vazio te desanimar E te fazer ter medo de não alcançar O seu sonho, 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 sonho Jogue suas mãos pra cima e deixa rolar Sinta a energia aqui no céu que está Viva este momento, não deixa acabar Essa festa não pode parar Se for da festa só vale Se for pra Deus não vale Então não se atrase Pode ver mais um que caga A alegria toda nova, depois a gente vai É só pra quem tem Jesus na sua vida Então entra no clima, tá bom pra cima? Por isso danço, não só danço Danço nesse amor Se for da paz que invade nesse calor Vou te, Senhor Grito, grito, danço, danço Grito, grito, danço, danço Jogue suas mãos pra cima e deixa rolar Sinta a energia que no céu está Viva este momento, não deixa acabar Para essa festa não pode parar Toda festa só vale Se for pra Deus não vale Então não se atrase Pode ver mais um que caga A alegria toda nova, depois a gente vai É só pra quem tem Jesus na sua vida Então entra no clima, tá bom pra cima Por isso danço, danço, danço Danço, danço nesse amor Se for da paz que invade nesse calor Por ti, Senhor Grito, grito, danço, danço Grito, grito, danço, danço Eu adiante revetar Deva dançar pela eternidade E um levo do pouco Me leva às areares que hoje madrugando Poo que Deus me salva Eu beco danço, que me canto Dar com, grito, mas desplante Eu não amo minha vida É minha mente Aiba-se o bagulho pra frente Não file não, o meu sonho vão Por isso bate forte com meu coração Vamos gritar, vamos dançar Vamos pular, vamos cantar Eu sou antes de ter certeza que eu vou parar Desde perto da minha vida Por isso danço, não só danço, danço nesse amor Se não apague e invade nesse calor Vou te, Senhor Grito, grito, danço e danço, grito, grito, danço e danço Jogue suas mãos pra cima e deixa rolar Sinta a energia que no céu está Vive este momento e não deixa acabar Essa festa não pode parar Toda festa só vale, se for pra Deus não vale Então não se atrase, pode vir mais um que caga A alegria verdadeira pode positivar É só pra quem tem Jesus nasceu aqui Então não tá no clima, calma pra cima Por isso danço, não só danço, danço nesse amor Se não apague e invade nesse calor Vou te, Senhor Grito, grito, danço e danço Grito, grito, danço e danço Grito, grito, danço e danço Aqui confirmou um Panamia Riga a minha mente Draco pra cima, morro pra frente quarantando eu sou igual Por isso bate forte com meu coração Então vamos gritar Ê, vamos dançar Vamos pular Vamos gritar Por isso dança, dança e dança